Música Centro Saúde Calicai resiste a moras ispa, o número não é as com o para o moras iraceluc. Música Moras deve frequentemente registrado em Centro Saúde Pós-Administrativo Calicai, município Bocão, mas moras ispa, culit, diarreia, no hipertensão. Sef Centro Saúde Calicai, Salomão Salustiano Gamahateten, moras inspeção ispa-baracliu impactou-se reirachon. Pacientes e a maioria labaricic. Durante Fulang Sanulo, 6 de janeiro, 8 de outubro, a minha ala é a relação, o tratamento, o liliu moras ispa, infecção respiratória aguda, no paracliu. E depois turma é catarsicabiosis, diarreia, e depois moras nebelahada, no hipertensão. O que é isso? Quando vai morrer, o centro saúdo que o caí é toque não é suficiente, o dia tem de pacientes, será? O que é que o que o saúde não é? E a área de comunidade, o interior da cidade é a segunda, terceira e quarta. Eu acho que é um dia 20 anos. Depois de 5 ou 6 anos, eu vou sair de casa em casa em casa em casa. Cada lorão do Centro Sáudio atende pacientes em casa em casa em casa em casa em casa em casa em casa. Feliciano Venancio Belo, ZMN.